Sabe aquele nome que era... Quem foi lá? É... Já foi de minha sala, já vou ver... Se for pra contar que foi de minha sala, sabe aquele cara que cantou? Que cantou? Já foi de minha sala também. Sim, mas ele tem um apelido lá com o menino. Ele não gostava não, velho. Como era o apelido dele? Pescocinho. Pescocinho dele é pequenininho. Como era o apelido dele? Pescocinho, velho. É, velho. Ele não gostava de chamar alguém assim lá, não. Já. Uma vez o cara chamou ele lá assim, ele bateu tanto no cara que... A diretora teve que tirar ele do colégio. Tirar ele do colégio? Foi. Mas ele me falou isso aí tudo porquê? Porque eu queria fazer a conta com você. Se você chamar ele assim, eu falo o seu medo ali. Eu não tenho... Se você não tem caixinho que faz isso. Eu não tenho caixinho porque você não tem coragem. Eu não tenho o quê? Coragem de chamar. Vai pagar bem, velho? Vou pagar seu medo aqui se você chamar ele assim. Eu tenho que chamar ele todo com escocinho. Tá apostado, né? Tá apostado. E eu sou um medo de mentir, velho. Vai lá, eu quero ver. Diga aí Francisco. Francisco? Francisco? Você não tá lá no começo? Você não tá lá no começo? Você não me conhece a pia? Você não tá vendo que eu tô fazendo treino de cabeceira não, parceiro? Como é que você não vai ver não aqui? Lá no Marechal, porra? Meu irmão, eu já disse pra você que eu não vou fazer treino de cabeceira de cabeceira não, mas pra mim que cabe cabeceira de cabeceira é papá. Mas você não viu no seu tempo, assim. Porque ele tava precisando... Que por você? Que por vocês, meu parceiro? Depensado, velho, que perderam... É porque você era dessa época que ele tava perdendo o mesmo peixe assim, ó. Tá no peixe não, parceiro? O que foi, velho? Não, não, não. Tá no peixe eu consigo, velho! Você não vai nem, porra. Não sei quanto a galera que tava perdendo tanto nada. Não sei quanto a gente fez tudo. Eu peço com ninguém, é, velho. Não me peço caramba, é, velho. Eu peço com Deus, velho. Pê, se for sim, pesco assim, hein. Pô, o vizão é desligado, não? Tchau.